Primeira e segunda parcelas do benefício serão pagas em 9 de agosto. A PEC foi aprovada, né, gente? E com ela aí, um benefício importante para a categoria. A primeira e a segunda parcela está aqui, gente, matéria atualizada, notícia importante. A primeira e segunda parcela do benefício emergencial aos trabalhadores autônomos de cargas caminhoneiros previstas na emenda constitucional 123 serão pagas no máximo dia 9 de agosto, cada uma no valor de R$ 1.000,00. Então, duas parcelas de R$ 1.000,00, referentes ao mês de julho e agosto. Vai ser pago de uma vez só. O Ministério do Trabalho e Previdência é o órgão gestor do benefício. Vamos continuar aqui. As informações de cadastro dos profissionais foram repassadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, do Ministério da Infra e Estrutura, e estão em processamento pela data prévia. Terão direitos a receberem o bem caminhoneiro os transportadores de cargas autônomos devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transporte de Carga Rodoviária, RNTRC, até 31 de maio. Então, o seu cadastro tem que estar lá bonitinho, ter feito até 31 de maio. Entre outras exigências, além de estar lá no cadastro da RNTRC, os profissionais devem estar com a Carteira Nacional de Habilitação e o CPF válidos. Os benefícios serão pagos para cada transportador autônomo, independentemente da quantidade de veículo que possuir. Vamos continuar aqui. O bem caminhoneiro será pago em seis parcelas de R$ 1.000, observando o limite global de recurso previsto na emenda para os próximos lojas de pagamento. Ou a mini infra, ou por meio da NTT, encaminhará mensalmente ao Ministério do Trabalho e Previdência em relação aos transportadores autônomos de cargas que estiverem registrados e ativos no RNTRC. Vamos lá. Olha o calendário aqui, gente. Saiu o calendário, olha. Saiu o calendário, ok? Então, duas parcelas, a de julho e agosto, vai ser paga até 9 de agosto. A parcela de setembro vai ser paga dia 24 de setembro. A parcela de outubro, 22 de outubro. A parcela de novembro, 26 de novembro. A parcela de dezembro vai ser paga no dia 17 de dezembro. Olha que importantíssimo. Essa matéria acaba de sair regulamentado e a categoria dos caminhoneiros autônomos, portanto, vão ter direito a seis parcelas de mil reais. Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto